E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima, então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado, enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os zulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada, tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem lá na sua cara, só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso, e toda vez eu piso na matara, faço grito e me diz, não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida, você joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Você joga, você sabe que você vai perder, faço grito e me diz, não, eu atira e eu peço, e agora eu atarei por você. Tá te batendo no passo a passo, você falou que matar o prato era tarefa fácil, foi o erro de quem te contratou, porque agora você tomou um burro aqui no prefácio, deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se você morrer, sem maldade você já vai perder, sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Se alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido, e a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê pede seguido. Te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata, então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica. E se eu for barata fraca igual você morre na chinelada, mas depois não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora, você não precisa, mas segue pra final uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr, se é barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, saiu voando daqui que ainda dá tempo. Não, não dá tempo de correr, porque é meu c***? Ideia de amigão, cê já tá ligado em mão na dita, você vem atropelando, porque nós chega tranquilo e calmo, cê sabe que no momento eu sou alto, mas mesmo assim eu sigo atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquilo abisando aqui na city, você acha que é dono do trio, ae, tô entrando lá nesse city. Mas você não sabe o que é isso, então a estrada aí aprende a contar, sem maldade mano, eu cansei de dizer algo, por isso que aprendi a atirar. E mano, sem maldade eu provo que minha rima é brava, bate escada, bota que é o alvo, quem vai limpar o resto, salve alvo. Pode ser o alvo ou o mob, pode ser o alvo ou o francês, é loco, não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop. Cê não cabe com a capita parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo, cê acha que é o ganheiro, eu sou o pink bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano, desde os MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano. E isso mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de beleza, você apoia a lambança, então sou venite, te limpei com flor e preta. Cê não tem o que de mina, toma já de quatro quilos, enfim, não chega aí, manda verso, nós amassa mano, é já de quatro rimas. Oh, 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 oh. Ticlama meu mano, tá tudo bem, porque hoje eu tô de trampa, quer dizer que eu vou além. Vem cá os seus suportes, e na hora que cês acham essa rima forte, vou reacelerando, fica a cicatriz, não vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz. Eu não quero te beijar, tá suave na função Doidinha só que a copa já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, polícia se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Eu sou armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então até a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Meça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Cê vai nessa casa todo quieto, não Vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derrubo com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Cê tá entendendo como é, eu vou te bater Minhas costas você jogar Eu sei como é que é, parceiro, eu não posso parar E sei bem que a ordem quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso, nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz Aê, parceirão, você não tá reclamando Aê, amigão, cê tá ligado, toma um tapa Não vem jogar na minha responsa, a reponsa das marcas Que faz trabalho escravo e atrasa os outros Eu também tô no corre, eu também passo sufoco Também faço meu trampo e também sou o meu suor Então faça a sua parte pra ter seu mundo melhor Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua De efeito, eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Devorou, parceirão, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma só, gente O que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu tô sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai sonhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais que pique porra Sua coroa faz o meu risado Muitas vezes errei Muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que? Que eu transmito uma ideia Eu sou um louco Tocando a plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor Que o teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha Na minha aljada E o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não, não, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Vem de sem tempo Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah, meu nome engana Gepeto Tô de mano igual Cazuz A minha piscina tá cheia de barreto Ah, cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do queto Pelo que mostram que atelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeito em toda sua fé Como cê fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu rio no sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto E do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora se entra em guerra Jesus que é o rei do céu Respeito o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é luz do ser Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apoia Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca coração E salva a alma Eu sou o anjo Que fez improvisação Dançada nessas palmas Sabe por que eu faço Fristão e parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um mac na mão Você se torna tudo tipo um mac